É o piloto, ele tá com a cabeça estourada Não, morreu Por favor, pessoal A gente caiu, né? Pessoal, porque atirei eu peço que eu estou aqui Aqui, você está aqui Aqui, no quintal da casa Pela rua de lá, pela Ipiranga, dá pra ver ele Se você contornar a rua ali, ali na Quarta, dá pra você ver Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah!